Bate um fio Bate um fio Vai ser muito legal Por exemplo, o futebol brasileiro tem alguns times clássicos Tipo o Rivaldo, o Ronaldo Você faz aquela escalação O Charlie Brown Jr. era um time desse Era Chorão, Marcão, Champignon, Thiago Pelado Você não esquece de ninguém Porque aquele quinteto era demais da Baixada 0-13 E Marcão, vai ser muita homenagem O que vocês estão preparando? Tem todas as fases da banda Como é que vai funcionar? Com certeza, com certeza A gente vai estar fazendo Então está passando por todas as fases da banda A banda realmente tem um repertório muito extenso Todos os discos do Charlie Brown Tiveram pelo menos uns 3 hit singles Então a gente vai fazer um apanhado geral A galera vai ter oportunidade de ver a gente tocar Pinguim, que era a batera do Charlie Brown também Sacalena, Papini no baixo Que tocou com a gente na banca Então um grande time aí Representado por músicos que gravaram Isso, que conviveram Que conviveram Que participaram Puta, que legal É, cara E é, pô, cara É uma baita história Eu lembro do nosso primeiro show em Sorocaba Foi sensacional Sempre Eu posso acertar qual foi? Posso acertar qual foi? Foi Vocês encerraram a noite Com a abertura do Raimundo Zira Planet Ramp E aí vocês mandaram Killing in the Name Com o Rodolfo cantando E eu lembro que eu voltei com um vergão na costela Que eu acho que eu apanhei tanto na roda lá Que Foi demais, velho Foi demais Imagina você e eu em um mesmo bate-cabeça É Você não tinha nem nascido, viu Bruninha? Não, eu só tô imaginando como seria Porque eu fui nos shows e vou nos tributos, ok? Então eu imposto Entendi Marcão, foi esse mesmo, né, meu? Pois é, então Meu, esse mesmo Foi esse mesmo Você viu a geração fantástica aí dos anos 90 Cara, sensacional, né, meu? Grandes bandas A gente fez parte também desse movimento, cara É muito bom a gente poder lembrar, né, meu? Dessas histórias E amanhã, cara Vai ser animal, velho Porque A gente vai passar por todos esses momentos, sacou? De uma forma que só a Sorocaba tem, cara Essa vibe assim, né, velho? A Sorocaba